A gente estava comentando no bloco anterior que os acidentes com escorpiões em Aracatuba registraram aumento nos últimos três meses do ano. Está complicado realmente não só pular, mas em outras regiões também. Mas falando em Aracatuba, os dados preocupam demais, já que agora, na época de chuvas, a incidência é ainda maior. Por isso, as equipes de zoonose da cidade estão intensificando, aliás, já intensificaram os trabalhos de cobertura de proteção. A Rita teve um fim de ano nada agradável. Tinha acabado de chegar em seu escritório e, no lugar em que menos esperava, foi surpreendida por um escorpião. Ela foi picada no dedo, uma dor insuportável. Começou a arder muito, 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 muito. E eu pedi para a moça chamar o Samu. E o Samu demorou uns 15 minutos, mais ou menos, e ficou ardendo, e fiquei gritando aqui dentro, porque dói demais, arde demais mesmo. A vendedora foi socorrida por uma ambulância do Samu até o pronto-socorro municipal de Aracatuba. Olha só como ficou o dedo dela horas depois. Ainda hoje, sente algumas dores no local. Dói demais, arde demais. E com o passar dos dias, foi ficando roxo a minha mão. Até hoje eu sinto fisgada no dedo. Até hoje. O escorpião foi capturado por vizinhos e levado na unidade de vigilância de zoonoses. Desde outubro do ano passado, Aracatuba registra aumento de acidentes com escorpiões. Os dados são preocupantes, já que janeiro é um mês chuvoso e propicia a proliferação do animal peçonhento. Por isso, as equipes de zoonoses estão intensificando os trabalhos em vários pontos da cidade. A gente tem um mapeamento de onde a gente tem uma maior concentração de acidentes e uma maior concentração de avistamento desses animais. Então, aí a gente conseguiu, mapeando e colocando as nossas equipes nos locais com mais prioridade. E também a gente teve algumas ações nas escolas, né? Quando as crianças voltaram ao integral presencial, a gente fez previamente ações de intervenção. E a gente conseguiu tendo uma diminuição. Apesar do aumento nos últimos três meses de 2021, no acumulado, a cidade registrou menos acidentes do que em 2020. Foram 1.273 no ano passado e 1.439 em 2020. Uma redução de 11,5%. Janeiro registrou até agora um acidente com escorpião. Para controlar o aparecimento do animal peçonhento, é importante deixar sempre os locais limpos. Remoção mecânica de folhas, agora a gente tem as mangas, né? Então, retirar todas essas condições que a gente tem, desencostar da parede, caixa de brinquedo de criança sempre fechada, os sapatos, as roupas de cama, todas essas coisas que a gente já conhece. E junto a isso, é importante a gente ter em mente que os restos de reforma... Então, às vezes, a pessoa iniciou uma reforma, ela acabou, mas sobrou algum material, aquele pode ser um local que ele consiga ficar entre os pisos. Tanto cuidado. Se você sabe que tem o aparecimento deles na tua rua, no teu bairro, até próximo da tua casa, não pensa duas vezes em verificar o calçado antes de calçá-lo, propriamente dito. Meu pai foi picado assim, né? Colocando o pé no sapato, não percebeu que tinha um escorpião ali dentro. Tem muita gente que usa a calça para trabalhar durante vários dias da semana, né? Então, a pessoa tem que dar uma verificada na calça também, abrir para ver se não tem nada, porque infelizmente eles andam, né? E sobem em todo tipo de material, inclusive nas roupas. Muita atenção mesmo, tá?